Olá meninas e meninos, iniciando mais um videozinho do nosso domingo da hashtag lucrando como as sobras 2023. Gente, tô tão feliz com essa pecinha que eu fiz, eu amei o resultado, espero muito que vocês gostem. Esse videozinho em collab com a Polly, assim que você, depois que você terminar de assistir aqui esse meu vídeo, vai lá pra ver os trabalhinhos da Polly, feito com as sobrinhas, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante e serve de ideia pra você ganhar um dinheirinho aí com o seu crochê, com as sobras que estão paradas há bastante tempo. Quer ganhar um dinheirinho com o seu crochê, com sobras? Então vem comigo assistir esse video, mas antes eu vou te convidar, se você é novo, a se inscrever, a compartilhar esse vídeo com uma amiga e com um amigo que me ajuda bastante a deixar o joinha que me motiva a estar trazendo bastante videozinhos aqui pra esse canal. E agora vamos pro vídeo! Como vocês podem ver, já tô aqui com as minhas sobrinhas, gente, mas antes eu quero te desejar um número abençoado por Deus, que eu ainda não tinha te desejado, que Deus abençoe o seu dia, que seja um dia maravilhoso, em nome de Deus. Gente, olha esse azulzinho, eu tinha bastante tempo, ele tem um brilhinho, gente, ele é tão lindo, olha que coisa mais linda. Então já aproveitei, usei aqui nesse trabalhinho, eu achei, olha, ainda sobrou esse tantinho que eu acredito que até dá pra fazer uma florzinha. E esse azul é uma pena que não foca certinho o brilho pra vocês, porque ele é muito bonito. Aqui, ó, a cor cru de número 6, eu fiz essa pecinha e fiz mais outra pecinha pra mim, que vai estar amanhã lá no meu canal, no Dicas da Rafa. Eu vou te mostrar, gente, ficou lindo aquela peça, não quer perder? Então já se inscreve também no meu outro canal, que é o Dicas da Rafa, que eu vou te mostrar uma pecinha que eu fiz aqui com essa sobrinha da cor cru também, ficou incrível. Então não perde o vídeo de amanhã também, ó. Então me sobrou, na verdade, mais que esse tanto, né, porque eu já usei na outra pecinha. E aqui o verdinho foi o que eu usei, ó, que é uma sobra, né, que vem todo misturadinho. Foi o que eu fiz aqui essa pecinha. Agora eu vou te mostrar pra você a peça e também vou deixar pra vocês aqui na descrição a videoaula da Poli, gente, pra vocês fazerem ainda hoje com as suas sobrinhas. E também fique até o finalzinho aqui do vídeo, porque vai ter vários trabalhos aqui das lindezas lá do nosso grupo Lucrando com a Sobra 2023. Então tem vários trabalhos lindos feitos com a Sobra pra você se inspirar. Então fique até o final aqui desse vídeo. Eu vou pesar aqui a pecinha pra gente ter uma base de quantos que eu gastei, ó. 245 gramas na minha agulha de 3.5 milímetros. Olha que lindeza que ficou, gente, olha esse brilho. Eu amei o resultado. Ficou na medida de 50 centímetros. Eu vou pegar aqui a florzinha pra vocês terem uma ideia. Olha que coisa mais linda. Dá pra colocar na mesa, dá pra colocar em cima do fogão, da geladeira. Dá pra usar a criatividade com a sua sobrinha e fazer esse lindo centro de mesa. Gente, eu tô encantada com o resultado. O que você achou aqui desse centro de mesa? Me deixe aqui nos comentários. Agora eu vou deixar pra vocês todas as fotinhas dos trabalhos das lindezas do nosso grupo lá pra vocês se inspirarem. Espero muito que vocês gostem desse videozinho. Fique até o final e faça também o seu centro de mesa. Lembrando que eu vou deixar a videoaula pra vocês aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.